Ora, bom dia mais uma vez meus amigos, vamos falar da suposta ameaça da Reina da Aventura ao seu Primeiro-Ministro. Viu o vídeo do Salo Sousa. Vai ser um vídeo curto, tenho pouco tempo de tornar no almoço. Já falei há pouco do que queria falar hoje. Eu não creio que haja ali ameaças cá por nós. Eu acho que a Reina da Aventura legitimamente está magoado e indignado pela forma que o seu Primeiro-Ministro tratou deste assunto em praça pública. Pois, não foi muito elegante, realmente. Como o Kissinger, o Kissinger uma vez diz, num congresso de historiadores, como é que uma pessoa com tão pouca formação intelectual, a falar do Reagan, uma pessoa com tão pouca formação intelectual chega à Presidente dos Estados Unidos. O Kissinger, como eu, o Kissinger é doutorado em Harvard, académico de topo. Outro que... Há um grande elitismo intelectual. Eu não sou a Virginia Woolf que achava que só os ricos é que podiam estudar e instruir-se, nem 8 nem 80, não é? Acho que isso é um bocadinho desagerado, não é? Mas eu sou profundamente elitista, como já se percebeu. Eu sou elitista no sentido que as pessoas, hoje em dia, têm acesso ao conhecimento, à evolução intelectual, à famosa mobilidade social tão cara às ciências de educação e preferem estar no café com a pocheca, ou de volta das garotas, ou isto e aquilo e com o outro. Isso, por isso é que eu sou elitista, ou seja, eu acho que as pessoas chegam longe na vida porque são muito ambiciosas, muito disciplinadas e muito estudiosas. Não é preciso fazer flexões de pino para se ficar longe da vida. Não é preciso, não é preciso. Até podem ser gordalhuxos. Se bem que isso não é um bom método, porque quem não cuida do físico nos dias de hoje, o psicológico vai ao ar. Mas, como dizem aquelas garotas da Casa dos Segredos, não é? Essa cultura celestial daquelas garotas da Casa dos Segredos, o teu psicológico... O português, o Portugal, dos dias de hoje, é clarinho como a água na Casa dos Segredos e no Big Brother. É isso que é o português dos dias de hoje. É aquele intelecto celestial. Não sei se lembra da Cátia Pelinha e tal. E companhia limitada. Ou seja, aquela inteligência, aquela erudição extraordinária daquele pessoal que muitas vezes nem sequer sabia quem era o primeiro-ministro ou quem era o Presidente da República em funções e que um país era a África e por aí adiante. Não sei se estão a ver a juventude mais preparada de sempre. Pois, vão todos embora. Os preparados. O resto fica aí na Casa dos Segredos e companhia. Por isso, eu comecei nas noites, conheço esse pessoal, vejo-os nas noites... Para tanto de rir... Cultura celestial. Por isso, eu não acho que o André Ventura, voltando ao assunto, esteja à mensagem ao seu Primeiro-Ministro. Está magoado. É realmente triste, mas é realmente a falta de preparação política também de André Ventura e a falta de preparação, talvez, diplomática do seu Primeiro-Ministro. O que é que isso está a ver? Tal como o Kisijer depois ficou muito surpreendido. Não sei como é que uma conversa informal num congresso de historiadores deu tanta confusão. Ou seja, depois foi aos ouvidos do Reagan. O Reagan ficou muito ofendido e tal. O Reagan não era vivo. E nesse sentido, pois, o fato da pessoa ter pouca preparação intelectual, mesmo o grande presidente Reagan, ou pouca preparação política, ou pouca preparação diplomática, ou pouca preparação no que quer que seja, na política é tudo visto com lupa. Tudo amplificado a 100%. Dir-me-ão. Mas o André Ventura cometeu um erro. Não, não creio. Está a reagir de forma emocional. É normal. O homem é feito carneoso. O seu Primeiro-Ministro esteve mal. Epá, eu acho que sim. Epá, como dizia o Sócrates. Essa é a mente iluminada também. Engenheiro de mim. Devia ter tido mais cuidado o seu Primeiro-Ministro. Devia ter dito ao André Ventura a verdade. Eu não posso. Não sei se ele está tão porto ou não, não creio. Mas porque o André Ventura é direta secretária. É muito formal com os titulares da construção de mania, não é? Como é típico que do pessoal direta nós somos educados. O pessoal da esquerda é que é tudo tucato lá com os organelos e com os cabelos azuis. E é tudo nosso e somos todos irmãos, iguais e fraternos. Eu nunca vou ser irmão, igual e fraterno a uma pessoa que se identifica como uma porca. Isso posso-vos garantir. Continuando. E lá, é muito pelo contrário. Aí é que vem o meu elitismo tremendo. Aliás, como os senhores que acompanham o canal mais, vê nas lives, como é que eu trato o pessoal do barco sobre urbano que tem o azar de, enfim, de manter a mesma postura de vida, de serem calões e de não querem trabalhar e não querem estudar e estarem sempre a chular literalmente os pais, seja o pai, seja a mãe, quer dizer, eu falo com eles abaixo de cão e só nos dão um buco na oficina por milagre, porque enfim, tenho pena deles. mas o que acontece-me, ou seja, os senhores sabem, eu pergunto-me não algo que pratico, não é? Ou seja, ou pratico-me não algo que eu pergunto. Assim é que é. Eu não sou como Aristóteles, não, Aristóteles dizia, fazia essa crítica, quem me dera a ser como Aristóteles. Aristóteles dizia, a acresia do Aristóteles era, os seres humanos dizem uma coisa e fazem outra. Não, eu tento não fazer a acresia do Aristóteles. Por isso, os senhores conhecem o meu registro, quem conhece melhor o canal sabe que eu sou muito duro com os totós desta vida, com os calões, com os que se desculpam, com desculpas farrapadas para não trabalhar e nem para estudar. O André Ventura é um leão, recebeu o meu ministro, menos leão, mas é uma pessoa esforçada, não estamos a falar dos totós, não é? Faltou ali um bocadinho de... já, devia ter dito ao André Ventura, ao André, ao seu deputado, como ele o trata, não sei, não posso assumir em público que fale consigo desta maneira, porque você é deita-secretária e convê o Orbán a ser linchado literalmente no Parlamento Europeu, o maior corrupto de sempre, a maior besta de sempre, ou seja, o Orbán nunca vi um primeiro-ministro ser tão mal tratado no Parlamento Europeu, nunca vi, nunca vi, uma coisa dantesca. E o Orbán teve calma ali, olhar para eles e tal, e escrever, e depois responder-lhes a letra, como é evidente. O primeiro-ministro húngaro foi acusado de tudo, 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 corrupto, isto, aquilo, aquilo, a besta, aparecia o senhor Adolfo. É muito triste o Parlamento Europeu falar assim com o primeiro-ministro eleito, muito triste. Onde é que está o nosso dinheiro? Roubaste isto tudo? É isto, é... A agressividade da esquerda nos diz hoje, é tremenda. Por isso, para concluir, acho que o seu primeiro-ministro devia ter dito ao André Ventura, pá, desculpe lá, eu não posso falar que consigo, em público, da mesma maneira que falo que consigo e privado, porque você é deita-secretária e é um anátoma para o Parlamento Europeu, para a Comissão Europeia. A Comissão Europeia tira-me os fundos se eu começar a ser de direita-secretária como você é, como se vê pelo primeiro-ministro húngaro. Portugal, como é tão pobrezinho, precisa do dinheiro, está de joelhos, calcinhas em baixo, do Parlamento, da Comissão Europeia, da União Europeia em geral, como é evidente, quem decide isso é a Comissão Europeia, como sabem. Preciso do dinheiro deles, como a pompa à boca, somos uns totós... somos não. Enfim, as mentes eliminadas em Portugal são os totós-primeiro-apanha e o seu primeiro-ministro não pode ter nenhuma associação de direita-secretária porque senão acontece o que está a acontecer com o primeiro-ministro húngaro, que é tratado abaixo de cão e não lhe dá o dinheiro. Não lhe dá o dinheiro e o primeiro-ministro não tem ninguém para governar porque o Portugal está, como sabem, de tanga. Diz o João Barroso que, brilhantemente, disse a verdade. Portugal está de tanga, está a ser senhor há muitos anos. Porque o pessoal não quer estudar nem trabalhar, quer é as garotas, quer é copos e quer é divertir-se. Acho muito bem, não tenho nada contra, mas isso não desenvolve-me no país. Tenho pouco tempo, tenho aqui a tese de psicanálise aberta, que vos falei há bocado, não queria repetir. Chego a ver se tenho alguma coisa aqui aberta. Vou falar do direito, como o direito estava, pois, não quero repetir a psicanálise. Vou-vos abrir o direito, tenho 15 minutos. Estamos no Aristóteles e íamos para o Pinto Brose porque aquilo é simples. Está em português, não preciso de traduzir. Esta está em português, a segunda versão foi escrevido em inglês. Como sabem. Por isso, eu o que diria ao seu primeiro-ministro, é pá, um bocadinho de chá, seu primeiro-ministro. Diga ao homem, o homem, André Ventura, que, pronto, compreende a indignação. Eles têm que se sentar e conversar, porque está tudo muito ao rubro. Lá está, é a teoria das emoções. As emoções é que dominam a política nos dias de hoje, não é a racionalidade do tio Aristóteles. É pá, o André Ventura é uma pessoa muito preparada intelectualmente, muito mais que o seu primeiro-ministro. O primeiro-ministro não é parvo nenhum, é uma pessoa preparada. Ninguém chega a primeiro-ministro se for totó, ok? Nem o Vasco Gonçalves, sequer a general, enfim, não propriamente equilibrado, mas chegou lá por alguma razão, não é? E, nesse sentido, eu preferia, se é permitido, dar conselho não solicitado ao seu primeiro-ministro, recomendaria que dialogassem em privado. Ou seja, é pá, o André, desculpe lá, Sr. Deputado. Sr. Deputado André Ventura, não posso assumir em público o que estou a falar consigo de forma, enfim, diplomática, porque preciso do dinheiro da Comissão Europeia e da Secretaria é um anátoma para a União Europeia, porque defende valores que a União Europeia não defende. O Parlamento Europeu, a União Europeia e o Conselho Europeu, a União Europeia no seu todo, e as duas principais, as três principais instituições da União Europeia, quem manda, é o Parlamento Europeu, como é evidente, o Conselho de Deputados Eleitos pelo Povo na União Europeia toda, como é evidente, é o órgão representativo do povo, a presidência da Comissão Europeia, onde está o dinheiro, e o Conselho Europeu, que é a parte mais política da questão, mas menos executiva, onde está o doutor André Costa, como presidente, um dos maiores taxos do mundo. Isso é que é taxa. Livre para este vídeo, por isso, pois, infelizmente a política é assim, a doutora Secretaria tem valores opostos aos valores da União Europeia e por isso é que a Europa está em frangalhos, tudo à batatada. Há vontade. 38 citado na minha tese de autoramento em direito, o Código Penal Português de 1886. Isto tem aqui um link da minha faculdade, da Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa, Nova School of Law, como vocês agora gostam de se chamar, e é a Biblioteca Digital. Está digitalizado o Código Penal de 1886, que era o Código Penal que estava em vigor no tempo de António Oliveira de Saluzão. Só foi revisto, só foi revisto, não foi substituído, não foi revisto, foi completamente substituído em 1982, o decreto de lei é de 1982, setembro de 1982, e entrou em vigor a 1 de janeiro de 1983. O Código Penal de 1886 durou quase 100 anos. Faltava 4 ninhos para fazer 100 anos. Isto era o registro penal no tempo de Salazar, apesar de tivemos, temos tido, não só no Salazar, na Primeira República, na própria monarquia, e no Estado Novo, como é evidente. Ou seja, tivemos a monarquia no seu início, no seu fim, peço desculpa, a monarquia no seu fim, a Primeira República e a Segunda República, ou o Estado Novo, como queiram chamar, com este Código Penal, que foi substituído por um internamento novo, formalizado pelo professor Eduardo Correia em 1963, parte geral, parte especial em 1966. O assistente do professor Eduardo Correia era o professor Figueiredo Dias, que o substituiu na cátedra em Coimbra, e é o verdadeiro pai do Código Penal, porque o projeto, obviamente, está lá todo pelo professor Eduardo Correia e os seus colegas, mas quem depois meta-formalizou aquilo tudo foi o professor Figueiredo Dias, que ainda está vivo, e eu pertenço ao grupo de professores de Direito e Processo Penal, Jorge Figueiredo Dias, que muito me honra. Gosto muito, muito, muito do professor Figueiredo Dias. Ora, estávamos aqui na Dianoética, na Ética, lembram-se dessa conversa toda, e tínhamos acabado uma situação de Aristóteles e de Platão, na questão da diferença entre a Justiça e a felicidade, para Aristóteles a felicidade é a contemplação, para Platão a felicidade é a justiça, tínhamos ficado aí, e eu ia para o Grosso, lembro-me perfeitamente onde é que fiquei, porque o Aristóteles é quase papel químico na minha pessoa, está um bocado, já nem vou mexer no telemão, senão isto cai, está um bocado para baixo, mas enfim. Assim se compreende, na dinâmica entre Aristóteles e Platão, entre a Justiça e a felicidade como contemplação, ou felicidade como justiça, felicidade como contemplação, Aristóteles, felicidade como justiça, Platão, neste contexto, assim se compreende o acentuário de bronze, na aparente, isto é a minha tese, totalmente em direito penal, a versão em português, que já foi ao ar, mas que é a minha favorita, cá para nós, sou capaz de a publicar, esta, não sou capaz não, vou publicá-la mesmo, porque gosto mais desta do que da outra, em inglês, esta está mais, psicanalítica e fenomenológica, o pessoal de direito preferir mais direito só, disto está a ser que do pessoal, do costume, no bom sentido do termo, ou seja, são um bocado ortodoxos, apesar de se acharem transdisciplinares, entendês, assim se compreende o acentuário de bronze, pinto bronze, grande filósofo de direito de Coimbra, na aparente, matricial, o professor pinto bronze tem um discurso super técnico, e gostam tanto dele, matricial, inadequação da tecné, no nomínio, tecné, no nomínio da reflexão, judicativa, e diríamos nós, acrescento eu, no domínio geral da relação jurídica, na medida em que, esta última postula, um imediato compromisso, com a prática, que já não tipifica, o saber dos especialistas, o professor pinto bronze, a reflexão judicativa, postula, um imediato compromisso, com a prática, o professor de verdade é um bom exemplo, que já não tipifica o saber dos especialistas, brilhante, brilhante, até que nem, até que nem é o saber dos especialistas, ao discurso jurídico, a justiça, a justiça, com toda a razão, o professor pinto bronze, em toda a razão, ao discurso jurídico, a justiça, assim muito melhor, a fronésis, prudência do que a técnica, tem a razão, o professor pinto bronze existe, na tese do treinamento dele, uma obra fenomenal, a metodonomologia, metodonomologia, metodo, nomos, lei, o estudo da lei normativa, a palavra significa isso, entre a semelhança e a diferença, reflexão promulgatizante, dos polos da radical, matriz analógica do discurso jurídico, 1993, página 151, nota 382, quando o pessoal lá do Conselho de Científico, emberrou com o meu título, e diz assim, o título do professor pinto bronze, é melhor, é pior que o meu, mas pronto, há filhos e afilhados, não é? O professor pinto bronze, tem a razão aqui, porquê? Porque foi isso, não é que propósito, que eu disse ontem, disse há bocado no vídeo, pois o jurista, tem que ter muito cuidado, a falar de registro normativo, se é especialista, se tem certeza absoluta, tecnicamente, que é aquilo, pois, isso não é prudente, isso não é prudente, ou seja, o professor pinto bronze está muito bem, em dizer, ao discurso jurídico, principalmente à prática jurídica, um advogado, ou um juiz, ou um procurador, tem que ser muito prudente, antes de ter a certeza absoluta, de qualquer que seja, seja o articulado da lei, seja, por exemplo, em termos de direito penal, ou filosofia de direito, as questões, subjacentes a um arruído, ou uma pena privativa de liberdade, há certeza absoluta, isso não é direito, isso é estado novo, isso é ditatorial, como é evidente, não é, tem toda a razão, o professor pinto bronze brilhante, 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 gosto muito dele, continuando, vai ser curto, estou cansado, já é hora do almoço, porque eu, trabalho muito, como tal, gostava que voassem baixinho, os senhores, não trabalham tanto como eu, como tal, nem me parece, que há uma vez, esse foi o vosso registro, estou a falar aqui, portanto, tem pessoas que sabem muito bem, o que eu estou a falar, não são párvores, há uns que têm vidas de lordes, e há outros que têm de trabalhar, que nem os cães, para terem vidas de lordes, é essa a diferença, eu tive que trabalhar que nem um cão, tenho uma vida de lordes, tenho que dizer senhor, mas trabalho que nem um cão, e sempre trabalhei que nem um cão, como tal, não, sei que eu falo de lado para os ricos, não, 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 os senhores nasceram ricos, com o devido respeito, não é a mesma coisa, e não é, o seu rei Carlos III, tem o meu respeito, tem, é rei, claro, tem o meu respeito, mas eu trabalhei muito mais, num dedo, do que ele na vida toda, como é evidente, para morrer, não é, pois, tínhamos ficado aqui, nesta dinâmica, da dianoética com a ética, como eu já vos disse ontem, a nota de rolepé é muito longa, que argüenta, irrita muito os argumentos, situados, estamos, para concluir, no âmbito de um pensamento prático, e prudencial, considerado, que a prática, as palavras não são minhas, professora Pinto Prost, e concluo com esta recitação, considerando que a prática, especificamente humana, assente na ideia de proaresis, não fronesis, proaresis, repousa em decisões, éticas, a prática, especificamente humana, a justiça, é fronesis, é a prudência, a prática, especificamente humana, assente na ideia de, proaresis, repousa em decisões, éticas, diz o professor Pinto de Bronze, na mesma obra, a metodologia, entre, a semelhança, e a diferença, reflexão, problematizante, dos polos, da radical, matriz, analógica, do discurso, jurídico, 1993, página, 161, nota, 382, estou muito tentado, a continuar, mas tenho que ir, estou cansado, minha voz vai ao ar, logo como, e tenho mesmo que ir, logo como me refere, Bien, lembrado pelo Bronze, a justiça, a justiça, das decisões, é garantida, pela virtude moral ou ética, e esta última, ancora, no momento, da relacionidade, prática, da inteligência, ou seja, na prudência, diz o professor Pinto de Bronze, e no Bien, 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 não é Bien, Bien, B-I-E-N, a relacionidade, prática, da inteligência, é a prudência, a fronésis, diz o professor Pinto de Bronze, na mesma obra, e tenho mesmo que ir, página 330, mas cita, o Bien, Bien, peço desculpa, em alemão, o professor Pinto de Bronze, como é típico dos filósofos de Direito, e dos penalistas, é germanista, está tudo em alemão, tudo, mas pronto, os senhores é que são germanistas, não sou eu, por isso, o Bien, diz isto, que o professor Pinto de Bronze, acaba de citar, para frasear, numa obra, intitulada, As Opiniões Humanas e o Bem, está em alemão, estou-te a dizer, a solução, para o problema da norma, na ética aristotélica, temos penalistas, e filósofos do Direito, no século XX e XXI, a ir ao Aristóteles constantemente, mas o Aristóteles era um totó, e o que interessa é a gravidez das senhoras, como eu falei no vídeo anterior, está bem, a reabustação da filosofia prática, 1, edição, de, de um mundo, neste caso, edição Riedel, 1972, página 354, e seguintes, tenho que ir, espero que, ah, é verdade, podem partilhar os vídeos, não podem editá-los, não sei o que me peçam autorização, se editarem os vídeos, e falarem bem, eu não digo nada, se editarem os vídeos, ou seja, se os alteram, e falarem mal, eu já tenho a fome de vos agarrar, e pronto, vão ao ar muito rapidamente, não é, mas, quem fala bem de mim, há vontade, quem fala mal de mim, pois, esses não estão autorizados, editarem vídeos de coisa nenhuma, como é evidente, não é, mas podem partilhar os vídeos, podem, podem ir para o Facebook, esse tipo de coisas, podem, não podem editar, se é para falar mal de mim, eu já vos agarro, se for no YouTube, agarro-vos, de certeza absoluta, se é para falar bem de mim, aí está à vontade, obrigado, só agradeço, obrigado, um abraço.